Não, não é para se animar, eu não acho que seja calma, a resposta do nosso enquete é calma, estão se achando muito, não acho que o flamenguista está se achando muito, mas vou entrar aqui respondendo do jeito que está na nossa enquete, a sensação é a seguinte, para mim, jogando, se joga 10 vezes Real Madrid e Flamengo, o Real Madrid ganha 8, o Flamengo ganha 1 e tem outro empate, acho que é mais ou menos nessa proporção. Se agora o Real Madrid não está na melhor das suas fases, nesses 10 jogos seriam 7 vitórias do Real Madrid, 2 empates e 1 vitória do Flamengo, não acho que é impossível acontecer do Flamengo ganhar o Mundial? Não é impossível, claro que não, a gente sabe que tem a possibilidade, o Flamengo jogou muito bem contra o Liverpool, o Palmeiras tomou gol na prorrogação do Chelsea, pode acontecer de o time sul-americano ganhar esse Mundial, mas o Real Madrid é infinitamente superior, mesmo na má fase, e diria mais, eu tenho certeza que boa parte dos flamenguistas ainda está preocupado com o primeiro jogo, porque o Flamengo vai pegar ou o Al-Rilau, que é um time que é inferior ao Flamengo, mas que tem a chance ali de complicar um pouco o jogo, ou o time da casa, que agora me fugiu o nome, lá de Marrocos mesmo, que também é um jogo que pode ser complicado... Isso aí, vou falar o Casa Blanca, que é o mais fácil, pode transformar o jogo num caldeirão, jogando dentro de casa, e a torcida pode fazer a diferença, mesmo no Mundial passado, fui ao jogo assistir Palmeiras e Awali do Egito, e a torcida do Awali estava muito em minoria e fizeram um barulho absurdo, e era no jogo nos Emirados Árabes, era o jogo de um time do Egito, e nos Emirados Árabes já foi um caldeirão considerável, imagina um jogo de um time marroquino em Marrocos, então assim, eu acho que essa primeira fase vai ser bem complicada também para o Flamengo, e depois se passar e tiver que pegar o Real Madrid, aí vai ser bastante complicado, mesmo numa má fase, o Real Madrid para mim, mais uma vez eu digo, se jogar 10 vezes, numa má fase, ganha 7 do Flamengo.